Música Vamos lá, então dance, mas dance nessa voz O que nós somos, somos picotes Dance, mas dance como nós, o que nós somos picotes Dance, dance nessa voz, o que nós somos somos picotes Dance, mas dance como nós, o que nós somos picotes Dance, mas dance, mas dance Dance, mas dance, mas dance love Dance, mas dance 2020 Dance, mas dance Euro Dance, mas dance Obrigado.